Minha gente, trouxe minha veinha aqui nesse domingo à tarde, pra ver se ela pega um lambari aqui no Batalha. Tá vestida a rigor, só que peixe que é bom. Tá um frio, o peixe ficou assim, até parece que eu vou subir para esse peixe. Vira as costas aí, a Batalha. Ó o nome do rio aqui ó, Batalha. Esse é o rio mais lindo que nós temos aqui na região. Ali tá a ponte da Rondon, tem umas famílias ali embaixo, também passando um domingão à tarde. Mas tá um começo de inverno, né? Então os pássaros estão quietos, né bem? Ainda tem uma mata aqui. Vai bem, tira aí pra ver se tem isca ainda. Sem isca não pega. E não tem mesmo. Não falei pro cê? Atrapalhada mesmo, viu? Como é que já comeu, ela nem viu, rapaz, uma coisa assim. Vou te falar, viu? Cuidado aí o barranco, hein? Cair aí nós temos que puxar uma corda, sem nadar também não. É, só tô vendo. Olha lá que beleza. Olha lá, joguei. Tá bom. Depois eu filmo mais. A hora que ela pegar um peixe eu filmo mais. Tchau, tchau.